Você já está adequado à LGPD? Nesse vídeo eu vou explicar como você pode se adequar à LGPD e proteger os dados dos seus clientes. A LGPD foi implementada no Brasil para proteger a privacidade e os direitos dos indivíduos em relação aos seus dados pessoais. A primeira etapa para se adequar à LGPD é entender quais dados pessoais a sua empresa coleta e armazena. Isso inclui informações como nomes, endereços, números de telefone, e-mails. Analise também como esses dados são utilizados e compartilhados. É fundamental informar seus clientes e seus parceiros sobre a coleta, armazenamento e utilização de seus dados pessoais. Elabore uma política de privacidade clara e acessível, explicando transparentemente os propósitos da coleta e dos direitos dos titulares dos dados. Garanta a segurança adequada de dados pessoais, implementando medidas técnicas e organizacionais para proteger essas informações contra acessos não autorizados e vazamentos. Treine a sua equipe para que todos compreendam da importância da proteção de dados e adotem boas práticas. Obtenha o consentimento dos titulares dos dados antes de coletar e utilizar suas informações pessoais. O consentimento deve ser livre, informado e inequívoco. Os titulares devem estar cientes de como seus dados serão utilizados e ter a opção de negar ou revogar o consentimento. A LGPD também prevê direitos aos titulares dos dados, como acesso, correção, exclusão e informações sobre o compartilhamento dos seus dados. A sua empresa deve estar preparada para atender essas solicitações de forma eficiente. Lembre-se de que a LGPD estabelece sanções para o não cumprimento da legislação. Leve a séria adequação à LGPD e busque apoio especializado, se necessário, para garantir a sua conformidade. Ao se adequar à LGPD, a sua empresa demonstra compromisso com a proteção da privacidade dos direitos dos indivíduos. Isso fortalece o relacionamento com seus clientes, parceiros comerciais, além de evitar riscos e prejuídos associados à violação de dados. Invista tempo e recursos na compreensão e implementação das medidas necessárias para se adequar à LGPD. Assim, você protege o seu negócio e fortalece a relação com os seus clientes. Não deixe de conferir esse vídeo para entender mais sobre a LGPD e como adequar à sua empresa a legislação de proteção de dados. Eu espero que essas informações sejam úteis para você se adequar à LGPD e proteger os dados dos seus clientes. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri